A CIDADE NO BRASIL Pessoal, hoje é o dia de quem acreditou em nós. Eu não me esqueço que o Gomes veio jogar para a segunda distrital, podia estar no campeonato nacional. Vem connosco lá ao Poço, o Edu, vem do Lourosa para o Poço. O Vítor, estava no Canelas, podia estar na terceira liga. Está aqui, está aqui o Vítor. O Renan, só joga na Flor Grade. Na indústria curtecera, a qualidade de Flor nas rolhas é o patamar máximo de uma rolha. E Grade, quer dizer patamar. Portanto, nós utilizamos esse nome, Flor Grade, o patamar máximo da qualidade das rolhas. Isto é o dia de nós todos, todos acreditamos nisto. O Marco já não ligava nada ao futebol. O Marco, melhor guarda-redes esta m****. Algum guarda-redes como o Marco, digam-me. Fuma na vida! Fuma na vida! Nós aqui na Flor Grade aproveitámos esse maravilhoso trabalho da indústria corticeira para transmitirmos para o futebol e também transmitirmos, tentámos passar o que as pessoas dar a conhecer às pessoas, o que é a cortiça. da vida de negros, os dois técnicos são a cortiça. Piel, que é o Futebol? Damos o pundelo aos jogadores-vai-la-má, malte, e assim vamos oferecer as certes para o nosso público. Não tratamos mal ninguém, somos uma clube ambiciosa e somos um clube sonhador e nunca é falta de respeito por ninguém a gente lutar pelos nossos sonhos. Na origem do ciclo da vida da Flor Grave está a cortiça. O futebol foi a minha paixão desde miúdo, a cortiça também e quando surgiu a oportunidade de juntar a cortiça para o futebol, ando feliz o dia todo. Porque quando vou para o futebol estou a promover a minha empresa, a minha empresa também ajuda o futebol, tenho aqui os meus jogadores a ajudar a empresa a crescer, é tudo muito natural. E tal como um plantel ou a história de um clube, uma rolha não nasce de um momento para o outro. Aqui começa o processo que é a chegada da cortiça. A cortiça chega aqui, vem desde as nossas instalações no Alantejo e vem já semi-preparada para a produção. Aqui escolhemos a cortiça, armazenamos. Pronto, é o primeiro passo, é a chegada da cortiça que vem do sul de Portugal. Primeiro, a matéria-prima vai cozendo em volume brando. Esta cortiça parece igual à dali dentro, mas já não é, porque esta já está cozida. Já está pronta para a fabricação. Depois, agora este processo a seguir ao processo da rabaneação. Na rabaneação, o primeiro processo é cortado o traço pelo comprimento da rolha que queremos e a seguir, a brocagem no diâmetro que queremos. Whispos, vodka, jeans. E aqui temos a brocagem automática, que já é um processo mais evoluído, que é só tem que meter o traço e a broca faz o trabalho sozinho. Já não é um processo tão arriscado. É onde está o nosso matador. Temos aqui o nosso matador com mais de 60 golos em 3 anos. E mesmo também neste processo é o matador. Está muito evoluído em relação ao restante. O ponta-de-lança da equipa, Diogo Guerra, é operário fabril na 4Grade. Vem do futebol popular, mas já fez nome na fábrica e em campo. É verdade. No início, não sei se sabem, mas eu nunca fui ponta-de-lança na minha vida. Desde que fui para a Liga, comecei a ser ponta-de-lança e comecei-me a correr bem. Parece que ganhei aquele instinto de marcar golos. E ultimamente tenho ajudado a equipa, a equipa tem-me ajudado a mim e tem sido muito bom mesmo. Não é só marcar golos, é. Marcar golos é enranjada. Jogavas em que posição? Comecei como médio defensivo e depois fiz uma época central. Entretanto, passei para médio centro e acabei a defesa direito na minha formação. Juntar a profissão de futebolista com a profissão de operário é sempre um desafio. Tem dias, há dias que não é fácil. Uma pessoa trabalha aqui nove horas, chega um bocado a casa às seis e dez, seis e vinte, come qualquer coisa à pressa e tem que ir treinar. O melhor é que à sexta-feira, uma pessoa que faz uma hora a mais por dia, à sexta-feira, tem a tarde livre e aí aproveito para dormir, para descansar, para ter o meu dia de descanso e me preparar logo para domingo estar na máxima força. Os funcionários dão tudo por mim, dão tudo por eles. Igual ao futebol, damos tudo uns por os outros. À distância de um passo curto está o extremo Ben. Em campo, muitas vezes combina com Diogo Guerra e na fábrica também. Aqui ainda vão para uma parte tirar um ou outro desperdício. Aqui o Ben também é jogador, já está habituado a fazer isso. a uma ou outra rola mais, que não esteja conforme, pronto, e são retiradas. Aqui é só tirar as rolas que não são boas, sabe? Porque aqui o Progresso tem especialidade para fabricar as rolas muito boas. E gostas? Eu gosto, eu gosto. Eu tenho que trabalhar, o homem tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Tal como o companheiro Diogo Guerra, o camarones Ben Coni, tem como meta ser jogador de elite. Enquanto isso não chega, até na hora de almoço treina. E na fábrica dá tudo por um chefe, para ele é capitão na vida real. Eu quero falar da minha família. Quando eu chego aqui, eu tenho meu paizinho, que é o senhor Zé Carlos. Ele é a mestre que está muito bem. Todas as famílias, eu quero falar de todas as famílias, porque estou aqui, não só como jogador, mas como um filho desta família. E no centro da fábrica, no controle de qualidade, o número 10 da equipa, o jogador mais jovem de sempre a ser contratado para a Academia do Benfica. Estamos aqui, o Ricardo, que também já trabalha conosco há muitos anos, e é especialista na parte de controle da qualidade. Foi crescendo que isto é um trabalho que tem de se trabalhar muitos anos para se ir aprendendo, e ele está muito bem. Estou nove anos com ele a trabalhar. Três anos desde que começou o futebol de once com ele. É uma pessoa, vou começar por falar dele, porque isto tem que se falar. É uma pessoa incrível. Acho que ser humano como ele existe muito pouco. Eu venho com eles desde a empresa, supostamente. Isto já vem desde o futebol de sete, transição para o onze. E é o nosso menino, é um menino de douro. Qualquer coisa, precisas disto, precisas daquilo. E agora agir mais, vou dar um... Isto não há parte, agir mais dele. Eu fui pai agora, deram-me tudo e mais alguma coisa. São esses pequenos pormenores que parecem que não, mas fazem toda a diferença. Bom, eu fico com dez anos, posso dizer, chau. Fui o jogador mais jovem de sempre para a academia. Foi um... não foi fácil. Eu ainda vou recordar, vou falar aqui do momento que foi. Isto foi... vou contar a história. Porque eu, na altura, isto foi de um momento para o outro. Eu, na altura, já tinha apalavrado para o suporte. Na mesma noite, quatro da manhã, liga-me o Bruno Maruta, que era um olheiro do Benfica. Oh, Ricardo, opá, tu tens que assinar para o Noja, opá. Ah, opá, e eu, opá, sou benfiquista. O meu pai é benfiquista. Aquilo foi o facto de ser benfiquista que me levou a assinar para o Benfica. No Benfica, Ricardo Gomes foi treinado por nomes sonantes. Mas, para além da qualidade, levou algo que uma criança sente. Saudades. É a dor. Uma pessoa pensa que não, mas uma pessoa é pequenina, opá. Dez anos. Quem diz que um dez anos deixa a família. Não estamos a falar dez quilómetros, estamos a falar trezentos quilómetros. Não é fácil. Eu tive seis anos. Eu apanhei treinadores, Bruno Laje. Renato Baiba está na primeira divisão do Equador. É incrível. Uma pessoa aprende a ser um homem também, que isso ajuda. Histórias de fábrica, mas não da produção em massa. Cada uma diferente e delicada, como cada rolha que sai desta unidade fabril. Antes de chegar ao Futebol de Onze, o clube deu cartas no Futebol de Sete. Ganhou tudo o que havia para ganhar, cá e lá fora. Deu depois o salto para a relva de Onze. A ideia de criar o clube de futebol surgiu através de ligas de futebol de sete. Com um grupo de amigos, eu tinha abandonado o futebol e aproveitei para promover um bocadinho a minha empresa e entrar nessas ligas de futebol de sete, ligas nacionais. Juntei os amigos, começou a correr bastante bem e fomos crescendo. Chegados ao Futebol de Onze, têm vencido e galgado divisões. Já estão na primeira distrital de Aveiro. Ver os passos que este clube tem dado é incrível. Há pouco tempo estávamos a jogar a Liga de Futebol de Sete. Agora estamos a jogar contra o Beira-Mar, contra a União de Lamas, contra o Varense, desafiães para não esquecer outros, mas é um orgulho muito grande receber clubes históricos e combater com eles, porque o futebol é uma luta e com todo o respeito que temos com todos os adversários, acreditamos que não é fácil bater esta família. E para jogar um futebol sempre positivo, a Floor Grade foi contratar um jovem treinador de 24 anos, com escola espanhola e holandesa. João Aguiar é o timoneiro da equipa. É um clube familiar, mas não por ser familiar não deixa de ser profissional e quer marcar pela diferença positiva e eu venho tentar acrescentar um bocadinho isso ao clube. Um futebol atrativo, positivo, como falávamos, sem gritos, com comunicação. Aqui ninguém lidera pelo medo ou pela força, mas lidera pelo conhecimento e entendemos que todos nós temos um papel importante no que é o crescimento daqui do clube. O balneário penso que diz tudo o que é as condições que me deram desde que cá cheguei. Em Cortegaça, perto de Ovar, a Floor Grade foi crescendo. Tem balneários topo de gama, muita ambição e um plantel sonhador. Minutos antes do treino, há Portugal a jogar para ir ao Cátar. Vamos estar concentrados, é bom, João. Tenho que ser. Concentradíssimo. Gosto de futebol. O problema é que ele vai para o banquinho ver o padrinho a jogar aí. Estás indo, olha para a câmera. Não, não fui nada, não fui nada. Todas as quintas-feiras, todas as quintas-feiras corto caviola. Mas ao chegar, os treinadores vão a guiar. Desliga-se a TV, liga-se o modo, foco total no treino. Isso nem se põe em questão. Isso seria contra os meus princípios. Aqui nós somos só o Floor Grade. Não somos nem os outros clubes todos. Eu queria estar aqui a referenciar imensos. Ou mesmo Portugal. Nós temos que estar preocupados com o nosso trabalho. Claro que é o nosso país e é importante que as coisas corram bem à seleção. Mas nós temos que estar preocupados com o que nós fazemos. Há milhares de pessoas que não vão estar a ver o jogo. Diversas profissões. E nós estamos aqui, que é também um bocado que é a nossa profissão. E estamos aqui para trabalhar exatamente como vocês. Também não vão poder estar a ver o jogo da seleção. Então, vamos fazer como temos feito. Tentem-se abstrair o que é a câmera. É fudido que isto está sempre aqui do meu lado. Direito do olho. Mas tentem esquecer o que é a câmera, ok? Falando um bocadinho do que é o beira-mar. E vamos dois também trabalhar lá em baixo o que o jogo vai pedir. Perceber que o beira-mar, na minha opinião, o que caracteriza mais o beira-mar, é a equipa mais competente deste campeonato. Não vamos achar, por ter muita bola, ou por estarmos a dominar o jogo, que seja uma intenção nossa e não uma intenção deles para nos poderem em duas... É um grupo que cada vez mais sonha. E neste momento, do que o trabalho que tem sido feito desde dezembro, não há impossíveis. Pressão. Olha para mim, está o país inteiro a ver-te. A bola. Sai cá. Tens que vir. E eles normalmente ao construir o Rui Sampaio sai da zona e só fica um. Tens que vir matar este. Ok? Central. Central, lateral e o seixo. A bola está cá, o beira vem cá, aperta e tu fechas. É um bocadinho por aí que eu vou tentando ser o mais sincero com eles. Não vir com a conversa de, ah, para a próxima vai dar ou não. Vamos ser sinceros. Há jogadores que estão melhores porque nós não temos todos o mesmo momento da vida. Há jogadores que chutam e a bola entra e há jogadores que chutam e a bola não entra. E não é explicável, não há ciência que explique. E de um momento para o outro tudo muda. O jogador que chutava e a bola não entrava passa a chutar e a bola aí entra. E o outro, um bocadinho como o Ronaldo dizia de vez em quando, é como o catch-up. Não sai, não sai. Depois quando sai, sai muito. E eu estou aqui um bocadinho para gerir isso. Para tentar que quando o catch-up sai, tu estejas dentro de campo. E quando o catch-up não sai, estejas fora. Mas senti-te que estamos todos atentos e estamos todos a colaborar para que isto corra bem para toda a gente. Filma, filma aquele jogador que ele é empregado. Olha lá, o raciocínio. Por isso é melhor. Está mal, tem o igual, está em 3 a pressionar, começamos livre, ok? Pode passar a bola pelo ar. Está? 3 a pressionar, siga! Penso que vão ver um grande treino porque sentem todos que têm capacidade para jogar e dão todos o máximo e o seu melhor no treino. E como é óbvio que no final de contas eu tenho que tomar as decisões e vou acabar sempre por ser injusto para alguns, porque infelizmente só podem jogar 11 e só podem ir 7 para o banco e os outros têm que ficar de fora e não quer dizer que tenham feito uma má semana ou que sejam num mau período. Simplesmente eu tenho que fazer escolhas. Também temos um adversário que eu tento gerir as coisas consoante o adversário, consoante o nosso jogo e vai muito por aí. Como é óbvio que há muitas horas mal dormidas, muitas refeições que não me sabem se se calhar tão bem ou nem são feitas, ultrapassadas, mas faz parte do que também é o meu sonho e do que eu também me propus para conseguir estar aqui. É fenomenal ver os jogadores trabalharem na empresa e darem a vida e ao fim do dia vêm para aqui para o clube e estão em família e estão aqui também a dar a vida pelo clube. Porque o ADM desta equipa é corticeiro, jogam pela cortiça, essa é a mística. A mística da Flor Grade ao fim de uma semana de estar com o Zé é passada para os restantes elementos. Pessoal, eu não percebo como é que vocês conseguem reclamar do espaço. O espaço é o mesmo sempre. O espaço é o mesmo de todos os treinos, cara. E aí Joaquim, vai-te por cima, por cima Joaquim! Crescer de uma forma é sustentável. Eu tento crescer também com calma, porque o futebol é muito rápido e passamos de bestas a bestiais muito rápido. E as coisas agora estão a correr bem, mas vai haver momentos em que se calhar não vão correr tão bem, mas a pessoa é sempre a mesma. Falamos muitas vezes aqui que estar dentro de um jogo faz parte dele o ganhar, o empatar e o perder. Mas nós temos de ser sempre os mesmos. Eu tento de ser sempre o mesmo João com os jogadores, quer se ganhe, quer se perca, quer se empate, quer o jogo corra menos bem, quer corra melhor, porque faz parte do que é a vida. Procurar a alma da cortiça é ouvir a história desta família. Os jogadores familiares, amigos, e nós acompanhávamos nas idas de futebol sete à Copa Ibérica, fazíamos lanches, íamos para o mesmo hotel, proporcionávamos condições que toda a gente dizia que os outros clubes não tinham, porque eles já paravam de jogar, porque eles jogavam muitos jogos no mesmo dia, e nós fazíamos os lanches, preparávamos sítios onde eles pudessem descansar. Cuidavam deles, não é? Sim, e é uma forma também de estarmos juntos. Começou a crescer o bichinho por toda a família, e então acompanhámos e o projeto foi crescendo, um bocadinho com os alicerces de nós todos. Sei lá, o vice-presidente é meu tio, o meu marido é diretor de esportivo, o meu cunhado faz a ponte entre os treinadores e a direção, o meu irmão é o mentor do projeto e é jogador de futebol, e espera ainda ser durante alguns anos, e o João também joga lá, também é a minha família. Quem entra naquele grupo, naquela família, não entra só num balneário, porque eles não conhecem só os jogadores ou os diretores, conhecem uma família por fora, conhecem as mulheres, conhecem as filhas, os filhos, os primos, porque o nosso objetivo é esse, e é uma família mesmo. Uma irmã não ocasiona a vida dela onde nós não estejamos inseridos, porque soubemos o que é perder uma pessoa que amamos muito, e tivemos que nos unir mais do que nunca, para conseguirmos sobreviver a uma dor assim. E foi só a morte da minha mãe, mas tudo isso que acarretou, porque nós tínhamos uma vida financeira estável, deixámos de a ter, porque os tratamentos da minha mãe feito os anos pago a nível particular, o meu pai deixou de trabalhar quase um ano para acompanhar, eu deixei de estudar, fui para Madrid, que ela foi assistida, e criou-se esta bolha de amor, para compensarmos a falta que uma mãe faz. O We Play Cork, jogámos pela cortiça, é a realidade, a nível individual, jogo pela minha família, que acredita muito em mim, e acima de tudo, jogo pela minha estrela, que é a minha mãe, que em qualquer momento que eu estou menos bem, é nela que eu vou sempre buscar as forças, e é o meu guia no dia a dia. Tudo pelo sonho do Zé. E o sonho eu acompanho. Eu e a minha irmã, que é médica, na altura nós os dois ajudámos a minha irmã a estudar, nós deixámos os dois as nossas vidas e ela continua a estudar, e é igual. O Zé não tem uma mãe, mas tem duas, cara. Muito boa. Muito boa. Um beijinho para vocês. Obrigado. Não há futebol sem adeptos, nem for grade sem a clague feminina. Está ali o pai, e o pai do Léo, onde está o pai? Está ali o pai do Léo. O pai dos dois. Ó senhora! Não exagere! Você é tão jeitoso, pá! Forte-se bem! Sinto-me como se estivesse em casa. Não tenho palavras para descrever mais o que é ser parte da família de Palagreiro. O que é a minha irmã? 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 É um orgulho muito grande para levar o nome da minha empresa para dentro de um campo de futebol, e transmitir aquilo que é a cortiça, aquilo que são os nossos princípios, e eu acredito que as pessoas quando têm algo em que acredito, em que gostem, se queremos levar a nossa imagem, a imagem da nossa empresa a algum lado, por que não? Nunca ninguém se achou superior ou fez de mim inferior em nada, e acho que é isso que revela o que nós somos dentro de campo, que é uma verdadeira equipa. Ao intervalo, não há néctar dos deuses, mas sim um doce pecado da terra, pão de laudiovar. Uma delícia! Assim vale a pena, não é? Assim eu vou sempre ao futebol. Está bom isto? Está ótimo! Muito bom! E dentro de campo, o que é que estão a achar? Está uma competição boa! Na parte do futebol positivo, tentamos jogar ao máximo, para que quem paga bilhete venha ver um bom espetáculo. O futebol, tanto como no cinema, como no teatro, tem que ser um espetáculo. E é bom que as pessoas venham ver, e venham ver um bom espetáculo. Até salva-pato e tudo! Anda! 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 Floregredo é paixão, é compromisso, é família. Acima de tudo, nós temos um grupo que é fora de série, a perder, a empatar ou a ganhar. Temos que ser sempre os mesmos, e é isso que a Floregredo quer transmitir. E em campo serve-se determinação. A Floregredo quer as ligas principais, quer Portugal e a Europa. Com o crescimento do clube, já me imagino um dia ir a competições europeias com a Floregredo, e a nossa família vai toda no avião acompanhar a equipa, e aí vão usufruir do lado bom da Floregredo, que é viajar, conhecer tanto no estrangeiro, que eu acredito no futuro, como agora num futuro mais recente poderá ser as competições nacionais. Vimos jogar ao Algarve, vimos jogar a Lisboa, à Madeira, e será um ponto para a nossa família também usufruir do lado bom da Floregredo, que é apoiar a Floregredo em vários cantos do país e até da Europa. Só o futuro dirá se lá vai chegar, mas para já há um desejo enorme, do tamanho de uma das pérolas de Portugal. Música 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 Música